Senhores e senhora vereadora, a todos que nos acompanham, a imprensa, vamos começar porque hoje, a terça-feira, pegou fogo. Primeiramente eu vi o Tuta ali, falar das obras do PAC e tudo mais, dizer que passou dois prefeitos, ficaram um ano cada um, mas o recurso do PAC veio lá em 2010, teve 2010, 11, 12, 13, 14, 15, e não se acabou. Então também vamos devagar, vamos devagar. A história do foguete eu vou entrar daqui a pouco. Ouvindo o Paulinho, realmente deve continuar na oposição, até porque assim já vem se manifestando. Agora dizer que a prefeitura pisa no servidor, pisa nisso, nós temos que ter muito cuidado quando nós falamos em relação ao serviço público, já falei isso. Hoje o que nós estamos vendo é um crescimento muito desordenado da folha de pagamento, uma série de fatores que nós temos que ter um alerta para que daqui a pouco essas pessoas também não fiquem sem pagamento, vereador Ivan, lá na frente. Então tem que ter um pouco de cuidado. E a prefeitura sim respeita o servidor público, vem tratando com respeito, vem discutindo, vem acordando com o sindicato, não é dessa forma. Em relação à questão das creches, que o vereador Paulinho coloca em redução e grupo e tudo mais, o assunto foi muito bem discutido, foi tratado pela secretária Eliane. Haviam apenas oito instituições, oito creches que faziam esse tipo de horário. Eu vou conceder o aparte ao Paulinho já para me poder concluir. Vereador, na verdade, quando eu falo da creche, em primeiro lugar, é a questão seguinte. A gente sabe que para dominar ou comandar uma secretaria de educação, temos que ter, sim, braços fortes, mas não da maneira que foi feito. Não é só aquela. A população, os pais, esse grupo que existe, não vai desistir. Não é só uma entrevista coletiva que vai resolver tudo. Eles querem conversa com o governo, diálogo, os pais querem poder expor o que a secretária não veio escutar aqui, que o vereador veio. Eles querem essa oportunidade. Por que a secretária e o prefeito não atendem a população? Tem medo de falar com as pessoas? E eu não vou me alongar, porque pode ser que não vai ter tempo depois. O vereador, como o vereador falou, é só o que me faltava, não fazer as obras que estão fazendo ainda, que têm recurso para isso. Seria mais incompetência ainda do que já estão fazendo. Não executar as obras que têm recurso para fazer. Eu quero ver fazer as outras todas que estão aí. Obrigado, vereador. Bom, se você pegar e olhar, Beira Rio, que ficou... Só Beira Rio? Só Beira Rio, canal extravasor, que ficou quase seis anos parado. Por quê? Picunha política. Não queria fazer por quê? Porque era uma obra do ex-prefeito Ciro Rosa na época. Estava muito claro que se não tinha feito. Tinha botado a máquina a, pelo menos, abrir a estrada. Vai ser feita a Beira Rio, vai ser feita a Beira Rio da margem esquerda. Está sendo feita a ponte da Limeira foi licitada. A ponte do Rio Branco e da Rua Nova Trento, que ficou lá parado o tempo. Manico, quem acabou, quem botou lá e quem contratou e foi fazer? Prefeito Jonas, o vice-prefeito ali. O governo municipal teve coragem de fazer pagando, pagando por reajustes, André, por reajustes que não tem que ser com recurso próprio, pela falta de capacidade, lá atrás sim, de acabar as obras. E aí tem que pagar reajuste anual para a empresa que executa. Então capacidade está faltando e não mostraram lá atrás. Está se fazendo e vai continuar a se fazer. O governo municipal vem tratando com clareza, com transparência e fazendo da forma que tem que ser correta. Claro que todo mundo queria que a ponte estivesse pronta na época quando deu a enxurrada em um mês. Mas hoje tenta fazer sem qualquer documento, sem licitação, sem isso, sem aquilo. Acabou. A improbidade está pego. Não dá. Então vamos ter muita cautela, muita calma. Em relação à questão das creches que o vereador Paulinho coloca ali, a secretária apresentou números, apresentou dados, cumpriu com a responsabilidade, estava cumprindo com a responsabilidade. A prefeitura entendeu de manter as oito unidades que já faziam até as 18 horas. Sabe quantas crianças ficaram até as 18 horas ontem no Steffingen? Nenhuma. No Caique da Santa Teresia? Uma. Uma criança. Aquilo que nós falamos, no plantão de 700 apareceram 340. A creche não é depósito de criança. A creche tem que ser tratada como um complemento da formação e da educação da criança. Nós temos que parar com isso. Se precisa, Guabiruba fez dois plantões, mas é 10 horas também. Acabaram com a fila. Se virem. A criança que ficou no Caique ontem, uma só, era do período, além de tudo, era do meio período, de quatro horas. Então, assim, vamos com calma, falar, falar, inclusive acho que o jornal município, não sei se não houve o entendimento, acho que talvez tenha sido a questão da informação, vamos parar com esse negócio de querer aparecer, de querer jogar para a torcida. O vereador Paulinho fez um requerimento aqui pedindo uma audiência pública para a Cristalina, o jornal divulgou, a audiência pública não é ele que vai pedir, tanto é que retirou o requerimento. A audiência pública, se tem que fazer, a comissão de Constituição vai fazer. Ah, não, mas vamos jogar para a torcida. Daqui a pouco, ah, não, está vendo o pessoal da Cristalina aqui, eu fiz isso, fiz aquilo. Chega! Vamos trabalhar em prol da comunidade, mas com retidão. Chega! Vamos parar de fazer joguinho. Senhor presidente, em relação ainda à questão que foi colocada aqui, de oposição, situação, acho que, sempre falamos isso, a oposição, ela tem um valor imenso quando trata as coisas de uma forma correta e pensando no bem da comunidade, não na promoção pessoal. A partir do momento que se transforma num benefício pessoal, para mim, acho que não vale a pena. Conceda a parte, Léo. Não, Alci, mas só para relembrar aqui também e destacar ainda referente às obras que você estava citando e que não pode ser esquecidas, é o recapiamento de calçadas da Santa Terezinha e da Santa Rita. A pavimentação na estrada da fazenda, que está sendo também executada. No cedro alto, que está sendo um trabalho de excelente qualidade. Quem acompanha e passa por lá, vê realmente que é um trabalho diferenciado. E a pavimentação da Limeira também que se iniciou e, como o Jean destacou, a obra da Águas Claras, que foi cobrada por várias vezes aqui e esse governo botou a cara, através do secretário de obras, que não teve medo de arregaçar as mangas e foi lá e executaram. Obrigado, vereador. Realmente, como eu falei, eu acho que a ideia é basicamente essa. Eu, ouvindo, inclusive, falei do Jean, falei para o vereador Ivan, o vereador Paulinho tem todo o direito de dizer que não é PT. Nós participamos do governo, brigamos por uma situação que, naquele momento, nós entendíamos não ser bom para a comunidade. não era só lixo, era todo um consórcio para uma série de outras atividades e nós achamos e, realmente, houve o rompimento e brigamos. O vereador Paulinho pode não ser PT, falei para o vereador, mas, pelo jeito, gosta dessa turma. Deve gostar bastante, porque acabou de apresentar um projeto pedindo para proibir o uso de fogos de artifício na cidade de Brusque. Eu acho que é meio direcionado. Na época dos... Na época, eu acho que é. Então, assim, dá para ver que estão soltando foguete só quando o Lula está preso. Então, ele quer proibir. Então, está gostando da situação. Não, brincadeira, brincadeira, Paulinho, mas é para descontrair. E, para concluir, senhor presidente, como ele fala, ah, que falta isso, falta remédio no posto de saúde, falta, depende de licitação, depende disso. Mas sabe o que acontece também, Paulinho, no posto de saúde, por exemplo, já tomamos conhecimento na Limeira e mais um, o servidor, por ser contra o prefeito, ele diz que não tem o remédio, cara. É verdade isso? Ah, não? Então, tá bom, nós vamos trazer isso para vocês verem. Tem gente que faz isso. Tem servidor que diz que não tem o remédio porque é contra a administração. Doutor Lima, isso é um absurdo. Não. Tudo que a gente está vendo por aí, nesse mundo afora, tu quer dizer que isso não pode ser? Claro que acontece. É isso aí. Acontece. Então, assim, vamos ter que ter calma. E o governo está trabalhando, vai continuar trabalhando, fazendo sempre o melhor para a comunidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.